Bom e ai guys, tranquilidade? Eu to aqui pra ensinar vocês umas diquinhas de como jogar de TK Eu espero que vocês aprendam e usem muito no jogo de vocês Bom, primeiramente eu vou dar umas dicas de runas pra vocês Porque as vezes o TK, você varia a runa dele de acordo com a matchup que você ta jogando Então, o mais normal que vocês vão usar nele é essa aqui Que vocês fazem isso, pegam o guardião Esse, ta tudo em português mas eu não vou falar o nome das skills, só vou mostrar as skills Esse e esse E o segundo é bem opcional da pessoa, eu gosto mais de usar esses dois Que é esse por virar esse pra pegar minion Esse aqui é o zoninhos que é muito roubado no level 10 Esse aqui é o mais normal quando você ta contra champions Tipo, normalmente quando você não ta contra Alistar você não usa esse Mas tipo, quando você ta contra o resto dos heróis você usa essa runa Que é bem casual, é bem normal pra todos, ta? Agora, quando você ta contra Alistar Eu gosto mais de usar essa runa, porque essa runa te da mais agressividade na lane e te deixa mais Como é que eu posso dizer, quando ele come em você, não em você, no seu ADK e você come ele e cospe Quando você volta pra bater na Alistar você dá muito slow, a trade fica muito bom pra você Então essa runa é muito boa pra jogar contra Alistar Então eu acho que é muito boa só contra Alistar A outra é bem casual pros restos dos heróis, ta? Bom, agora eu vou mostrar um pouquinho de como o TK pode jogar lane phase E porque que o Mata, tipo, o que que ele ta fazendo pra se beneficiar na lane phase, certo? Tipo, aqui, a runa do TK, como vocês viram, quando ele ta contra champions que não Alistar Ele pega aquela runa que eu falei pra vocês com guardia Aqui ele pegou exaute porque tem uma Camille e uma Syndra E também uma Kai'Sa, porque quando ela luta ela chega muito rápido na backline Nessa lane pro TK ela é bem tranquila É uma lane que você consegue puxar muito de boa Porque se você conseguir manter distância deles sem trocar muito perto Só com o seu Q, você consegue manter a lane puxada e tranquila Porque se tem uma Tristan também que guardar pra cima dela ajuda bem Mas aqui o TK influencia muito nessa lane pelo fato de ele se manter no range E contra Brawn, você só perde uma lane contra Brawn se você for muito pra frente, se você for muito grid E o TK é mais um champion que você fica mais no poke, mais tranquilo Com os seus Qzinhos tentando pegar no ADK deles Aqui você só puxa, tenta pegar a visão heal, como eles vão fazer já já Que eles tão puxando bot, como vocês podem ver no vídeo E eles vão pegar a visão heal agora E é assim que você joga, você joga na pressão Na pressão, ó, vocês viram, o TK foi demais A Tristan meio que deu uma trolladinha e ficou muito low Mas ainda assim a lane é muito tranquila pra eles Porque eles vão conseguir puxar de novo E como eu falei pra vocês, é só jogar no range, ó Como o Mata tá jogando, ó Ele dá um Q, fica atrás dos minions, fica bem tranquilo E continua puxando a lane Olha o HP do... Ó, tentou de novo E só no range, como eu falei, com os Qs E a partir do level 5, o TK fica muito forte Porque o Q dele fica level 3 E o Q dele dá muito, muito dano Muito dano se você conseguir acertar Ele fez de novo É só ficar no range nessa... Na maioria das matchups de TK, você só fica no range do Q E bem tranquilo e tentando dar poke neles Como o Mata tá fazendo Bom, e agora eu vou dar algumas dicas Que... É quando você acaba a lane phase Normalmente você, de seu ADK, vai pro mid, na solo kill Ou até competitivamente se você jogar competitivamente Mas o TK, ele tem um... O ult dele é muito móvel e muito bom Por causa disso Que você vai pro mid, você pode puxar a lane e miar pros dois sides Tipo, tanto pro bot side ou pro top side E conseguir, tipo, chegar na side ajudando o seu side lane a solar Ou pegar objetivo Então, exemplo Ah, eu puxei mid com o meu ADK aqui Puxei mid, vou miar pod side Vê que tá tendo treta ou vê que tem oportunidade Você outra com seu ADK Mata o cara e pega torre, pega, tipo, objetivo e etc O mesmo pro top side também Você puxa mid, miar pro top side E você também consegue fazer a play pro top side Não só pro top side, mas também pra jungle Se o jungle estiver invadindo E etc Essa probabilidade do ult dele é muito importante no mid game Porque é uma das coisas que mais deixa o TK roubado hoje em dia Que é isso Então, se vocês conseguirem usar o ult bem dele Vocês conseguem pegar muitas vantagens no jogo Pelo fato de ser quase, quase um ult global Então, podem aproveitar disso que é muito roubado E uma coisa que vocês podem saber também sobre ele É que o W dele agora com o cooldown aumentado Que é 25 segundos, se eu não me engano, agora Que tá bem, bem, tipo, hard de usar Você segura muito o cooldown dele Exemplo, quando você dá 3 marcas Você pode comer o inimigo, certo? Só que Quando você der 3 marcas E você poder comer o inimigo É muito melhor você Dar o Q Que você estuna quando você tem 3 marcas É muito mais worth você dar o Q Porque você consegue Continuar o chase Consegue manter essa pressão Então Não tentem usar o W No inimigo Quando vocês Tão dando chase Porque é um pouquinho complicado Vai que A luta volta E você não tem pra usar no seu Aliado O seu AD Carry O seu mid Que tá passando perigo Então Tentem mais segurar um pouco A comida dele agora Que é muito importante Pra Jogar dentro do defensivo Mas Tem Tem chance sim De você conseguir usar o W Pra Pra Comer o aliado O aliado não O inimigo Só que é uma chance bem rara Vocês tem que Ver essa janela Bom Vocês lembram que eu tinha falado pra vocês Que O TK é um Champion muito forte Por causa da ult dele E que Se ele ficar no mid Puxando e miando pra sides Ele fica Mais forte ainda Por causa do ult dele Que você pode Surpreender o inimigo Ultando E é como eles estão fazendo aqui O AD Carry e o TK estão mid Eles vão ficar puxando O TK tá miando Bot side Caso tenha a oportunidade De ele lutar bot Ele vai lutar com a Trissana Pra chegar mais rápido E caso também tenha a oportunidade De lutar top side Ele também vai lutar Pra chegar mais rápido E Eles vão continuar fazendo Esse jogo inteiro Voltaram pro mid Pegaram pressão Isso é a maior A coisa mais roubada Entre aspas do TK Porque o ult dele É uma ferramenta Tipo Como eu já falei Quase global Então você tem que Abusar muito disso Pra ele valer a pena Ó Eles vão miar pro top side Vão ficar miado Ainda mais Quando eles tem uma pink Que o inimigo Não consegue ver Pra onde eles estão saindo Realmente Se eles vão lutar ou não Mas É sempre isso Você sempre tem que Explorar esse lado do TK Que é o do ult Que é o mais Roubado dele Bom galera Como vocês podem ver Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que Ajudem vocês Realmente Nos jogos de vocês E Eu quero que vocês Deem sugestão De Como eu posso fazer Outro vídeo Qual herói Alguma coisa do tipo Que eu vou ver E vou tentar Fazer o que vocês Mais querem E É isso Muito obrigado Até a próxima Tchau